E no teatro, a celebração de um ícone da música popular brasileira, Antônio Carlos Belchior. É como viajar no tempo e vivenciar de novo um show do artista. Em cena, dois atores e uma banda. Pablo, paleólogo, interpreta o cantor cearense, e Bruno Suzano é o cidadão comum, figura que está presente constantemente nas canções do artista e, de certa forma, é o seu alter ego. A narrativa é construída a partir de trechos de entrevistas do próprio Belchior e apresenta a juventude e as reflexões sobre os desconcertos do mundo. A intenção é que a gente se aproxime da filosofia do poeta por completo, desde as letras até os pensamentos. E não faltam clássicos no espetáculo. E a dor é perceber que, apesar de termos feito tudo... A temporada vai até 21 de julho, de quinta a domingo, no Teatro Bravos. Os ingressos vão de R$19,50 a R$120. E vivemos como os nossos.